saudade das nossas loucuras sim juro saudades de lavar seus biquínis molhados mofados fora de mispo filha da mãe desculpa foi a língua de chicote olha gente devolve volta olha só uma honra ter você aqui virgada na última semana da minha temporada como apresentadora aqui do tv a gente tinha que fechar com chave de ouro não poderia ser diferente e agora uma conta de novidade quero saber de você olha eu sei que já está chegando a nova era a gente é a nova era de carol concá vai rolar lançamento que você está aprontando vai vai rolar lançamento tem uma música aí que eu já só tenho um spoiler num show meu que eu fiquei até assim um pouco é então a gente fala mas eu não posso falar muito se não perde perde o clima sabe mas só tem um spoiler alguma coisa nova era eu botei no nas minhas redes um tempo atrás assim o que o público queria mais das minhas personalidades e sabem que eu tenho umas quatro né e dessas quatro tem mais né mas dessas quatro o público perguntou assim eu perguntei para o público qual vocês querem carol concá já que é para tombar mamacita ou caroline eles falaram mamacita então a minha próxima música vem com a personalidade bem mamacita botando os boy para sentar e ouvir uma real gente vocês sabem que eu amo caroline line a nossa amizade começou assim mesmo no bbb a gente já se conhecia antes mas a gente virou best durante lá o nosso confinamento de loucura e continua firme e forte aqui sabe é isso é isso e por isso hoje eu quero celebrar as amizades tá vamos celebrar as amizades nesse programa então já manda pra gente uma foto sua com a sua best com a sua melhor amiga aquela amiga que nunca que nunca te deixa sozinha entendeu que você fala bora ela bora a amiga que lava o biquíni da amiga que estende a toalha dela se ela deixa uma olhada na cama amiga que que segura a mão da amiga quando a amiga tá louca sim a amiga que não solta a sua mão quando você perde a razão exato exatamente então é isso manda essa foto pra gente tá pode ser foto com doguinho também pode ser com o seu amigo seu namorado que é seu parceiro alguém entendeu até aquela foto que virou meme entre os amigos assim sabe que aquele amigo tirou uma foto no momento não era pra tirar mas tirou e agora já foi já era nem me fale de meme é engraçado é isso a gente vai falar muita coisa a gente vai falar sobre muitas coisas aqui então eu vou começar com uma minha com esse mulherão aqui tá pra inspirar vocês aí nem sei qual que é meu deus tô com medo qual é a foto cadê ai de boas ai é de boas mas eu vou contar uma coisa a foto tá de boas mas antes do clique a gente tava surtando o que a gente tava fazendo a gente tava soltando a língua de chicote a gente tava assim você lembra que você lembra da foto a gente foi verdade interromper a nossa fofoca por isso a gente saiu assim verdade mas Carol você é de muitos amigos como é que você é eu tenho como é a Carolina e Lini assim eu chamo a minha amiga Carol eu chamo ela de Carolina e Lini só que ela é Carolina eu sou Lini você é Lini só que eu chamo ela de Lini só pra irritar ai eu tô chamando de Carolina e Lini bom eu tenho muitos amigos eu sou uma pessoa fácil de fazer amizade expansiva né eu sou expansiva eu sou muito fácil de me apegar e fácil de desapegar também porque eu sou capricorniana então assim mas eu sou bem e queria deixar um beijo enorme pros meus novos amigos que eu fiz porque cada semana ou cada mês eu faço novos amigos mas eu mantenho os antigos também você lembra de todo mundo? lembro de todo mundo tem uns que eu acabo esquecendo porque né é igual a postagem nas redes né você não posta muito quem não é visto não é lembrado então tem amigos que eu não vejo eu acabo esquecendo deles desculpa eles também esquecem né gente acontece não esquecem tem uns que fazem questão de esquecer só querem lembrar da gente quando a gente tá bem quando a gente tá mal eles fingem que esqueceu é falo mesmo e uma qualidade que uma pessoa pra ser seu amigo tem que ter uma qualidade ter espontaneidade eu fico a Carol já fico pegando o jeito dela sabe eu gosto de espontaneidade a pessoa sim pra ser minha amiga tem que ser espontânea tem que ser querida tem que ser humana humana de humanas entendi e assim grupo assim grupo de amigos de whatsapp você curte ou você sai você coloca você não eu tenho eu gosto de grupos de amigos que são meus amigos que eu conheço agora grupo com pessoas que eu nunca vi não conheço o nome no whatsapp não tem nem meu nome nem foto então se a pessoa me incluir em algum grupo que eu não queira ninguém vai saber que sou eu mas eu tenho um grupo de amigos que eu nem posso falar o nome desse grupo porque não fala o nome que é bobo fala a gente gosta de bobeira tem um outro também assim como é o nome do grupo tem um outro grupo que chama BBB mas é real com todo mundo que não é do BBB eu sou a única eu sou a única não não é do BBB é com os meus amigos que nunca foram para o BBB aí eles botaram esse nome só para na época do BBB para me dar gatilho não agora é recente tem dois, três meses esse grupo nem isso entendi então tu não vai contar mesmo o nome do outro grupo deixa pra lá então tá nem um spoilerzinho então tá bom é besterento beleza então para continuar nessa vibe de amigas quem não queria ser amiga de Karol gente não era Karol era de outra pessoa mas da Karol também olha essa musa gravidíssima do segundo filho estrela pop absoluta eu queria muito ser amiga da Rihanna amiga eu também não ela é minha amiga é não não pode falar ela é minha não pode falar sabe quem que me passou o número dela a primeira vez para falar com ela quem? Naldo e como é que foi isso? se joga se joga aí eu liguei para ela ela falou se joga se joga se joga no meu colo ele vem eu falei então vem e eu fui inclusive a Rihanna é uma das principais pessoas da minha carreira por que você nunca me apresentou ela? gerenciamento de crise todo você vai ter que ligar para o Naldo para me apresentar a Rihanna? ele eu tenho o telefone dele aqui então tá quando acabar o intervalo quando a gente for para o intervalo a gente vai falar com a Rihanna eu quero saber eu quero saber como tá o seu momento coração de Caroline Carol Conká está apaixonada? está leve solta livre como é que Carol está? estou apaixonada por mim pela solitude é muito importante a gente falar sobre a solitude você sabe a diferença de solidão para a solitude? que a solidão dói a solitude ela preenche eu amo ser solteira mas eu estou enroladinha aí é mesmo? é, com todo mundo é com todo mundo chegou aqui eu gostei está cheiroso está passando rodo então? eu estou pode jogar água foi por causa da sua música pode jogar água aqui eu estou passando rodo mas eu não me sinto apaixonada não, mas é por você só por mim mas quando a gente está gostando da gente é tão bom parece que as pessoas tipo assim gostam mais da gente não é verdade? é verdade as pessoas gostam mais da gente eu me acho mais bonita hoje do que antes amor por favor por favor porque gata esses dias me mandaram uma foto da Carol no restaurante mandaram assim olha quem está aqui gata é demais gente, parem é isso é importante estar bem agora Carol sozinha ou acompanhada tem uma coisa que você faz como ninguém o que? a Carol é a rainha dos memes né gente assim na época do BBB a gata até hoje as pessoas utilizam dos seus memes entendeu? os conscientes importantes né? pra quem não está acompanhando ela continua a criadora absoluta dos memes né? um dos que eu mais gosto pós BBB é isso daqui ó meu bem meu bem dois anos para vai viver limpa 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 tudo gente que besteira né? meu bem dois anos vai viver até hoje eu lanço dessa amiga não mas não é a pessoa vem com um assunto ali meio nada você fala meu bem e o meu bem é pra substituir a fala da antiga Carol porque a nova mulher fala meu bem a antiga falava é o que? o que que é? só e você matou mesmo essa Carol? ela a Jaque né porque é a Jaque que é pra tombar que causou com a minha vida ela tá no retiro até hoje tá né deixou ela lá inclusive já que se você estiver assistindo um beijo um beijo querida meu bem um beijo meu bem meu bem fique aí nem volte ai meu bem ai olha amiga eu amo que você é muito rápida assim a pessoa fala uma coisa você já já rebate na hora e assim sempre foi assim ou foi assim sei lá no Big Brother aflorou mais isso não eu sempre fui assim sempre foi assim sempre fui língua solta sempre e não uma coisa que eu lembro que a gente lá na casa fazia assim gente não sei se passou aqui fora pra vocês mas a Poca fazia bem assim chorando pra mim amiga para por que você é assim ai eu viro e falo porque minha liga é igual gigote e ai todos os outros que eu virei mesmo é com você que eu tô conversando a parte do deboche desculpe por ser debochada que ai você fala comigo amiga gostando de você por que você tá assim eu tava sabe quando bate uma irritabilidade hoje a minha irritabilidade minha animosidade tá em equilíbrio olha muito bem então vamos aproveitar e vamos relembrar os que já viraram até lenda só vai comer quando eu sair da mesa ponto qualquer coisa me bota no paredão que eu tenho minha vida minha carreira bem bonita lá fora desculpa desculpa se eu nasci debochada eu sou cretina mas esse cretino é com carne e a língua é igual um chicote já faz a doida eu não sou de novela ai que fique feio é o poder aceita porque dói menos olha que deboche gente hoje eu consigo rir descanse em paz já aqui a jaque quase acabou com a minha vida mas hoje eu consigo rir tá gente mas é porque eu fiz muita terapia tive também tive que ter uma humildade pra reconhecer que eu tava bem feinha no rolê sabe mas eu tenho que admitir que eu gosto de alguns deles principalmente esse fique que é esse menininha sabe quando a pessoa fala muito assim eu amo esse momento olha carolina vambora fazer uma brincadeirinha com isso a gente vai rodar no telão um trecho de um vídeo que virou meme no mundo da música e você vai fazer o meme do meme entendeu é sério vocês querem acabar comigo o meme do meme assim solta aquela frase bombástica assim de improviso ou faz um carão uma dancinha sabe ou um carão é um react é um reaction do meme do meme o meme do meme deu pra entender deu deu né então tá vamos pro primeiro sabe de quem nosso parceiro cara que vai me apresentar a Rihanna sim olha inclusive ele escreve pra ela também né ah não podia falar essa parte ele escreve ele escreve os maiores hits ele que escreveu pra ela então assim o Naldo gente ele sempre ele ele tem que ter vambora eu quero um áudio por favor por favor gente vamos dançar vai vamos nessa eu amo eu danço junto também beijo a seu pescoço pra te arrepiar fala besteira no ouvido até você rambir tocar sabe que eu te desejo você não sai da minha cabeça gente Naldo um beijo socorro gente Naldo tá tirando onda